Veja os principais fatos de 11 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1951, nascia Spike Edney em Potsmouth, na Inglaterra. Tecladista e guitarrista, ele ficou famoso por acompanhar o Queen como músico de apoio nos concertos ao vivo. Ele também participou dos álbuns solos de Brian May e Roger Taylor. Em 1994, fundou uma banda chamada SAS, sigla para Spike All Star. Esse grupo contava com o baterista Cosi Powell e o baixista Neil Murray, entre outros. Em 1956, nascia Steve Young, na cidade escocesa de Glasgow. Ele é o guitarrista do ACDC, fez uma breve passagem pelo grupo em 1988 e desde 2014 ficou permanentemente, assumindo o lugar do seu tio, Malcolm Young, que saiu por problemas de saúde. Steve participou dos dois últimos álbuns do ACDC, Rock or Bust e Power Up. Em 1958, nascia Nick Six, na cidade de San José, estado americano da Califórnia. Ele é o baixista e principal compositor do Maudley Crue, banda que fundou em 1981. Ele também participa de outros projetos, como 6AM, London, 5080 e Brides of Destruction. Em 1961, nascia Daryl Jones, na cidade de Chicago, estado americano de Illinois. Baixista e guitarrista, ficou conhecido por tocar com os Rolling Stones, desde 1993, mesmo que não seja considerado um membro oficial da banda. Ele assumiu o contrabaixo depois da saída de Bill Weeman. Na década de 1980, Daryl trabalhou com grandes nomes do jazz, além de acompanhar turnês de artistas como Sting, Peter Gabriel, Madonna e Eric Clapton. Em 1967, o Jethro Tull iniciava suas atividades tocando em um clube britânico. A princípio, a banda passou por inúmeras mudanças de nome para conseguir mais shows. Jethro Tull foi o que acabou ficando, depois de conseguirem um contrato com uma gravadora. Foi inspirado no nome de O Agricultor, que inventou a semeadeira. A banda, então, lançou mais de 20 álbuns em uma carreira que durou até 2011. Em 1970, John Lennon lançava o primeiro álbum após a separação oficial dos Beatles. O trabalho se chamava John Lennon Plastic Ono Band e contava com a participação da esposa de John, Yoko Ono. Para alguns críticos da música, é o melhor álbum solo de John Lennon. Em 2012, falecia Ravi Shankar. Aos 92 anos de idade, ele era um ícone da música hippie. Ficou conhecido após apresentar a sua música indiana, tocando o seu citar, as plateias ocidentais. Principalmente quando esteve em Woodstock, ele tinha uma relação com os Beatles também, especialmente com George Harrison, que foi o seu aluno de citar. E estes foram os destaques de 11 de dezembro. Me diz aí, o que você achou? Qual é o fato mais interessante? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like também e para mais conteúdo sobre rock, se inscreva aqui em Rocklogia. Outras sugestões de vídeo devem estar aparecendo aqui e agora. Escolha um e fique um pouco mais conosco, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima! Obrigado por ter assistido e até a próxima!